Olá, meu amigo, o dono dos anos, filho. É um prazer ter você aqui na minha prosa político-poética. Para quem está nos assistindo, eu quero dizer que hoje vai ser um dos programas mais tranquilos, mais prazerosos, porque o dono é meu amigo e irmão, com quem eu me relaciono há muito tempo e tenho uma profunda amizade, não só com ele, como com toda a família. O dono, para quem não conhece ainda, foi presidente da Coab, foi superintendente do Transerp, da Transerp, diretor técnico da Herp, foi diretor do INCRA e é sócio-proprietário da TTI que produz softwares para aviação. Tudo bem, o dono? Tudo bom, Massinho, um prazer. Queria primeiro parabenizá-lo por essa iniciativa de trazer um debate de alto nível. Pena que às vezes você convide pessoas como eu, mas as que eu vi aí, eu gostei muito. Eu também, você também me convidava quando fazia o Boca Livre, né? Tanto na TV Tati. Eu cometia isso, cometia. Não, né? O Tupi tem colocado no ar, né? Reprise, hoje mesmo ele colocou sua entrevista com a Tilde, e a gente vai relevar... Aliás, era uma abertura, uma música maravilhosa sua, que o Bossa Nossa gravou e cantava na abertura, que é uma coisa muito legal. Eu ouvi hoje, fiquei encantado. Fazia tempo que eu não ouvi, é muito bacana. Gostei da interpretação, muito bacana. Mesmo que a língua seja presa, a boca é livre. Exatamente. Aqui também é boca livre, aqui não tem essa não. A gente fala o que a gente quiser, como a gente quiser. Doutor, a prosa é política, é poética, a gente fala do que quiser, mas eu estou muito empenhado também em mostrar iniciativas positivas que já aconteceram aqui na cidade. E você é uma pessoa que liderou muitas delas. Eu gostaria de começar falando da COAB, do lote humanizado, do conselho de moradia, porque eu ando muito próximo da União Movimento de Moradistas. A gente hoje tem perto de 120 favelas na cidade, perto de 40 mil famílias, que estão morando sem condições de moradia na cidade. E nesse atual momento é uma coisa muito complicada, porque como essas pessoas vão ficar em isolamento, nós que somos privilegiados, estamos em casa com a nossa família, mas as pessoas não podem. Então, vamos começar falando do seu trabalho na COAB, por favor. Bom, eu iniciei na primeira administração do Palocci, no Daerp. Eu tinha trabalhado em Jabuticabau, no serviço de água de Jabuticabau, feito um trabalho reconhecido como positivo. E na época o Palocci era deputado. E ele sempre ia nas inaugurações lá, nós fizemos uma série de coisas. O Jabuticabau era conhecido como a cidade da falta d'água. O prefeito era o Bacari, que é isso? Oi? O prefeito era o Bacari ou a Carlota? O prefeito era o Bacari, que aliás está se candidatando de novo e deve ganhar as eleições em Jabuticabau. Muito bom ele. E com o trabalho que foi feito lá, o Palocci sempre estava junto lá com o Bacari, passava e falava assim, vou levar você lá para o Daerp. E aí eu passei um ano no Daerp, fizemos um trabalho muito bom no Ipiranga. Eu me lembro uma vez um radialista falando que o pessoal tinha achado água na tubulação da Ceterp. E não tinha água na tubulação do Daerp. Então o pessoal brincava, vamos trocar então as tubulações que aí resolve o problema. Então quem mora no Ipiranga há muitos anos, lembra o quanto tempo Ipiranga sofria com falta d'água, que hoje já não sofre mais, que são coisas definitivas na área de infraestrutura que se faz. Aliás, fazer justiça, né? O Jair Bernardes da Silva é um dos grandes sanitaristas do Brasil. Hoje está com mais de 90 anos ainda vivo aqui em Ribeirão Preto. E ele me ajudou muito. É um dos caras que mais conhece de saneamento no Brasil. Junto com Saturnino de Brito, que foi outro cara que fez saneamento nesse país como ninguém. Saturnino de Brito fazia muito saneamento para grandes metrópoles. E o Jair Bernardes é daquela teoria que small is beautiful. Então ele gostava das cidades pequenas e me ajudou muito. Mas aí eu passei um ano na Coab e o Palocci me levou para... Passei um ano no Daerp e o Palocci me levou para a Coab. Quando eu entrei na Coab, todos os conjuntos habitacionais estavam parados, estavam paralisados. Isso foi em 94, né? Uma época que o recurso da Caixa Econômica era escasso e realmente foi um período muito complicado. Mas eu comecei a olhar todos os projetos, e muitos projetos estavam paralisados por problemas de obras complementares que ficaram paradas porque ninguém foi atrás. Para você ter uma ideia, o Manuel Pena não estava andando a obra porque não tinha resolvido o problema do esgoto, do esgotamento sanitário. E eu descobri uma área, uma área que era da igreja, e de uma igreja lá em São Paulo, ali na Higienópolis. E aí eu fui lá em São Paulo, todo mundo falava, não, esse padre aí é muito chato, ninguém consegue falar com ele. Aí eu falei, olha, a área de vocês ganhou um prêmio, porque a gente vai fazer uma estação de tratamento de esgoto e vai incluir a sua área. Então você vai resolver o problema de esgoto da sua área. Só que tem um detalhe, eu preciso construir a estação de esgoto na sua área. E ele acabou topando. E hoje o Manuel Pena é um dos conjuntos habitacionais com tratamento de esgoto e está lá. Então aí cada um tinha um problema. Acho que muito pouca gente sabe, mas a Coab de Ribeirão Preto atende 100 municípios na região. Ela é uma cooperativa, em que a Prefeitura de Ribeirão Preto é a sócia majoritária. Mas compõe esse conselho toda a região. Lembro que Sertãozinho tinha uma parte boa também das ações da Coab. e distribuí-la entre essas 100 cidades. Uma coisa muito interessante. E como tinha pouco dinheiro, a ideia era você fazer algumas coisas com criatividade. Então, por exemplo, todo conjunto habitacional, ele depositava 5% do valor dos conjuntos habitacionais como garantia para qualquer eventualidade que ocorresse na obra. Então, como a gente tinha a Coab nesse ano, de 94 e 95, quando eu fiquei lá, ela tinha mais ou menos umas 100 obras em andamento. Você tem uma ideia? Nós entregamos mais casas, a Coab de Ribeirão Preto entregou mais casas e lote urbanizado do que o CDHU no estado de São Paulo, naquela época. Mais do que em todo o estado? Mais do que o CDHU em todo o estado. Nós entregamos mais ou menos umas 25 mil unidades. O negócio... Porque tinha muita coisa parada. Ao longo da década de... No final da década de 80 e começo da década de 90, ficou muito paralisado. E começou a retornar isso em 93, 94. E, além disso, nós começamos a fazer com ajuda, é importante lembrar também, com a ajuda do Conselho Municipal de Moradia Popular. Eu me lembro de figuras importantes que participaram lá. O Padre Jorge, uma série de representantes da sociedade, da administração. Tinha muito técnico da administração que participava. Enfim, toda a sociedade se mobilizou para resolver a questão habitacional. Com isso, nós tivemos a experiência dos lotes urbanizados. Foram quase 2 mil lotes urbanizados em Ribeirão Preto. Um dos maiores projetos de lote urbanizado do Brasil. Muita gente também não sabe disso daí. E hoje é uma... Você vai lá no Heitor Rigon. É uma cidade, né? É uma cidade. Eu tive a oportunidade de passar lá. Já nem reconheço. Eu fui lá quando era uma fazenda. Uma fazenda largada lá, que era uma propriedade da própria Coato. E nós lançamos mão disso daí. E o Paló se abraçou a ideia de fazer lote urbanizado. Foi feito de uma maneira sui generis, né? A gente... 70% dos lotes urbanizados ficaram para a prefeitura. E a gente pagou uma parte da infraestrutura em dinheiro e outra parte em lote para a construtora. Fizemos uma licitação dessa forma e compareceram várias empresas e o projeto saiu do papel. Era uma coisa... 1.700 unidades é uma coisa enorme, né? Não é qualquer conjunto habitacional que tem um número desse. Tem uma coisa curiosa também. Nós participamos da experiência da Vila Tecnológica, que foi um objetivo de... Você, inclusive, participou da inauguração, né? Sim. Com o Tudo Senadela. Isso, exatamente. Os artistas participaram. Durante... Aliás, outra coisa interessante. Eu fiz uma placa de inauguração de vidro. Era um conjunto na periferia. E o pessoal falou, não, vamos quebrar. Eu me lembro que ficou muitos anos sem quebrar. Até que, eu acho que, por um protesto contra a administração, eles acabaram quebrando essa placa. Mas, eu me lembro que ela ficou lá uns 10 anos porque eu visitava essa placa. Era um símbolo de como mostrar que a população, quando se apropria de uma coisa, ela cuida, né? Quando você... Ela funcionava um problema Ribeirão Criança. Então, aquilo era habitado. Tinha gente ali circulando. Tinha gente, exatamente. Enquanto teve o Ribeirão Criança lá, com certeza, as pessoas protegiam isso. Fiz uma coisa. Como funcionava esse conselho? Ele propunha alguma coisa? Ele decidia alguma coisa? Ou era só o conselho consultivo? Como funcionava isso? Não, olha, o conselho municipal, ele me indicava coisas a fazer. Por exemplo, eu levava alguns projetos e eles davam sugestões de mudanças, de investimento. Ele realmente influenciava. Não era um conselho completamente com a decisão. Mas, dependia também do gestor. eu ouvia muito. Eu fazia questão de ouvir. Então, por exemplo, as definições de quais áreas a gente trabalhar inicialmente em termos das favelas, quem decidia era o Conselho Municipal de Moradia Popular. Então, eu me lembro que uma das primeiras favelas que nós fizemos a transferência para outro núcleo habitacional foi a favela do Morro, ali na Vila Virgínia. era uma favela ali há muitos anos e com muito problema. E aí, construímos um conjunto habitacional e essas famílias foram transferidas. E várias outras. Onde hoje está sendo construída aquela avenida, ali na... naquele fundo perto do shopping, do Ribeirão Shopping, essa avenida nova ali, ali também tinha uma outra favela que foi também transferida na época, que ocupavam praças públicas, né? E tudo isso com muita negociação, com muito respeito às famílias que moravam no local e com muito apoio da igreja e da sociedade que participavam disso. E por isso estavam envolvidos, né? Eu lembro também de uma atuação forte da Coab na época do Vendaval, no 14 de maio de 1994, se eu não me engano. E nessa época destelhou mais ou menos, Marcinho, em torno de 18% das casas de Ribeirão Preto. Eu lembro. E aí nós conseguimos... Participava também do Conselho Municipal de Moradia Popular o pessoal do Sinduscom. E nós conseguimos um apoio pra que as empresas que distribuíam telhas em Ribeirão Preto não subissem o preço pra se aproveitar de um momento que todo mundo precisava das telhas, né? E a Prefeitura fez uma compra enorme de telha e a Coab distribuiu. Então, imagina, 18%. Ribeirão Preto acho que deve estar em torno de uns 150 mil a 200 mil unidades habitacionais, né? Então, imagina, isso são mais de 30 mil casas que destelharam parcial e algumas totalmente. Principalmente as comunidades mais da periferia, tem gente que perdeu totalmente o seu telhado. E nisso daí também participou o Conselho Municipal de Moradia Popular. A parte de iluminação de favelas, de levar saneamento. Eu me lembro que nós levamos esgoto na favela da Mangueira. Então, algumas das unidades que já eram consolidadas, a ideia clara era a parte de levar melhoria, levar infraestrutura. Não só infraestrutura básica, como unidade de saúde, levar o pessoal da educação, levar assistência social. Isso era um trabalho integrado que os outros secretários também participavam. Aliás, a Coab, toda vez que era inaugurada, a gente tinha uma unidade de saúde, uma unidade social, elegia a associação de moradores. E tudo isso, o Conselho Municipal de Moradia Popular me ajudava. É, porque se você leva só casa, leva o público distante. Eu lembro muito no Rio, que na época do Lacerda, onde é o Parque da Catacumba, ali na Lagoa, que rolava o show, ali era uma favela que eles levaram, que se tornou a Cidade de Deus. Então, você imagina, dali para a Cidade de Deus, imagina que ele é 20 a 25 quilômetros de distância. Você leva as pessoas que para chegar ali vão ter que pegar dois ônibus, que certamente não tinha escola, não tinha posto de saúde. Isso é um problema sério. E tudo isso que você coloca aí confirma a inconveniência dessa ideia neoliberal de Estado mínimo. Quer dizer, nesse momento que teve o Vendaval, quem salvou essa população? Quem tem que cuidar do bem-estar da população? O Estado. E aí, eu queria que você contasse para quem está nos assistindo, você vai lembrar disso, porque você já me contou algumas vezes nas nossas infidadas conversas, da questão de se construir o cômodo de acordo com o tamanho do piso. Entendeu? E isso... Ah, sim. Por favor, conta para quem está nos assistindo esse. No lotes urbanizados lá do Heitor Rigon, o que a gente fez? Aí, a gente, usando engenharia, que é uma coisa que, principalmente num recurso escasso, a gente oferecia cinco tipos de plantas para as pessoas poderem utilizar. E a gente dava acompanhamento, com muitos estagiários, com engenheiros acompanhando a obra. Então, o cara escolhia uma das cinco plantas e ela era toda calculada para não ter desperdício. Então, normalmente, você faz a casa numa dimensão, ela faz três por quatro, mas nem sempre você consegue com os pisos que existem, você fazer o cômodo de três por quatro. E aí, você recorta piso e quebra e destrói, né? Então, vai com o processo construtivo, você faz isso. Não, a gente já fazia as plantas em que você evitava o desperdício de piso, de tijolo, já calculando todas as dimensões para que o máximo de produtos ligados à construção civil fosse aproveitado e com resíduo mínimo, né? Isso foi um trabalho muito, muito interessante. Nós demos estágio, eu me lembro, acho que tínhamos, teve época da gente ter em torno de 15 a 20 estagiários de engenharia e arquitetura comandados por engenheiros e arquitetos e aí a gente tinha o Instituto dos Arquitetos, Associação de Engenharia que nos ajudou nisso e tudo isso através do Conselho Municipal de Moradia Popular porque nele participava toda a sociedade de Ribeirão Preto, seja da comunidade da periferia, seja a igreja, tinha também o pessoal das igrejas evangélicas e a gente se reunia no mínimo uma vez por mês. Teve época que a gente se reunia a cada 15 dias e aí através do orçamento participativo o Conselho Municipal de Moradia Popular também influenciou muito isso daí porque participava ativamente em todas as reuniões nos bairros garantindo com que tivesse recurso para se aplicar em habitação popular. Essa ideia é muito boa, eu acho que ela está dentro do conceito de produtividade mas não do produtividade na iniciativa privada que joga contra o trabalhador que explora o trabalhador para render mais. Nesse caso de você vai fazer a casa faz a casa de acordo com o piso. O cara gastar mínimo o cara gastar o mínimo gastar bem o dinheiro não jogar fora nada. É uma matemática facílima de fazer não tem dificuldade não. É a boa engenharia é a boa engenharia. É porque você parte do vou fazer uma casa para esse tamanho de piso porque você faz a casa primeiro e eu fiz assim você deve ter feito tua casa com certeza. Depois vai ver o piso quebra joga fora por isso que se eu não me engano a perda na construção civil é de 30%. Chega a 30%. Chega a 30%. É um absurdo a gente jogar fora isso, né? Tijolo. E aí você vê os depósitos de construção que é uma coisa séria em qualquer cidade o destino final de resíduo de construção civil é um absurdo. Nessa casa que eu toquei agora foi um absurdo o que sobrou de fios da instalação elétrica mas rolos de rolos tijolos pisos é um absurdo é um absurdo porque falta esse cuidado, né? É a parte mais barata da obra é fazer a planta e fazer o projeto e muito pouca gente se dedica a isso se você planeja melhor gasta um pouco mais de tempo não, faz a planta aí depois a gente faz lá resolve na obra alguém vai pagar por isso porque normalmente na obra já vai ter uma série de coisas que você vai ter que resolver mas se você puder ser racional na hora da elaboração do projeto é a melhor coisa que tem Doutor como você já citou aí sempre que tinha uma inauguração você levava música música pra criança música mais popular como Negritude Junior mas também música instrumental com o público mais seleto como nós levamos o grupo Não Empirgo d'Água e também eu tô falando nisso porque a gente fazia junto porque eu trabalhava na Secretaria da Cultura e dava alguma assessoria junto com o Samuel também fomos parceiros nisso daí exatamente e eu queria falar pra todo mundo que a gente levou o projeto Sol de Barro que enquanto as pessoas estavam na fila da Coab sentada lá esperando tinha gente tocando e tocando música de alta qualidade isso não é à toa né Odônio porque embora você seja agrônomo o mestrado especialização em economia você também canta você foi do bossa nossa você é ligado ao pauí não é? é não eu me lembro também uma coisa a primeira coisa que eu fiz na Coab não sei se as pessoas lembram muitos anos atrás a Coab era assim as pessoas que trabalhavam na Coab ficavam dentro da parte interna da Coab tinha um telhado de zinco quente pra caramba e o pessoal ficava do lado de fora então eu acabei com isso daí as pessoas eram recebidas na mesa pras pessoas atenderem olhando pra pessoa que queria uma casa né pra ter um respeito por ela de tal forma que não precisasse ficar você ficava na fila lá horas num calor de Ribeirão Preto num telhado de zinco assando eu chamava de micro-ondas era o pessoal no micro-ondas e os bonitinhos internos na Coab no ar-condicionado isso aí acabou e como a gente mudou a planta gerou um espaço em que a gente abriu uma galeria não sei se você lembra a gente tinha exposição dos artistas plásticos e toda quinta-feira pagando pelo valor da ordem dos músicos a gente levava os músicos de Ribeirão eu acho que boa parte dos músicos da cidade na época que trabalhavam passaram por lá eu me lembro uma vez eu me lembro uma vez que nós levamos o Macalé que fez aquela comida boa dele ele fez a exposição das obras dele e fez um trabalho maravilhoso ele fazia paçoca né no pilão é no pilão grande Macalé levamos isso pras praças teve uma época que a gente teve nas praças também junto com o Ribeirão criança né que ele fazia atividades exatamente junto com a Secretaria da Cultura não é muito interessante não realmente o respeito essa cidade invisível essas pessoas invisíveis que a maioria dos homens públicos só lembram deles quando é eleição né em eleição eles são super valorizados depois da eleição as pessoas esquecem em política pública lembrar das pessoas é tratá-las com dignidade né fazer o que tem que ser feito é honrar né o dinheiro público e essas coisas às vezes se perdem por aí eu tenho lido muito sobre a administração pública e parece que o modelo atual que seria o bacana é aquele que que junta a burocracia verberiana com um pouco do gerencialismo também mas não só tratar como um consumidor mas como um cliente né você tratar a população como um cliente que você deve satisfação né mas também esse cliente é teu patrão ao mesmo tempo que a gente tá pagando o teu salário ele é quem paga o salário e na verdade a população mais pobre é quem mais paga salário nesse país quem mais paga o salário do servidor público quem o imposto eu vejo muitas vezes muita gente com dinheiro falando eu pago imposto você paga pouco proporcionalmente em relação a quem ganha menos o peso do imposto é maior então quem paga mais imposto nesse país é a classe mais pobre eu sou um dos que defendo apesar de ser empresário que deva ter numa reforma uma reforma fiscal aí você ter mais imposto o Brasil é o único país que junto com o outro lá que é um país insignificante lá da Estônia é o único país que não cobra imposto sobre sobre o lucro e dividendos é um absurdo que não cobra imposto o valor que a gente cobra imposto sobre grande fortuna é baixíssimo é 4% aqui imposto sobre fortuna de transferência de patrimônio é 4% os Estados Unidos eu não estou falando de um país socialista não as pessoas estão ah você é comunista não sou comunista eu quero um país melhor porque tem gente aqui que não paga imposto os rentistas não pagam imposto e tem que pagar para ter um país melhor faz o favor faz o favor faz o favor para mim eu tenho falado isso em todo o programa eu tenho recebido muito elogio no programa que as pessoas dizem que estão aprendendo então você consegue explicar isso bem simples para quem está nos assistindo o que é cobrar imposto de lucro é por exemplo pegando tem um estudo da organização do comércio dos países desenvolvidos e que esse estudo ele mostra o seguinte o Brasil comparado com os países capitalistas não estou falando em país socialista estou falando em país capitalista o Brasil o maior nível de imposto 50% do imposto que vai para a conta do governo é em cima do consumo e o trabalhador gasta quase todo o dinheiro dele no consumo por isso que ele paga mais imposto 50% é sobre o consumo nos Estados Unidos é 50% sobre a renda e aí a renda é o que? salários que no nosso caso é um erro porque o assalariado paga muito imposto tem gente que paga imposto para caramba sendo assalariado e não se paga muito imposto sobre a renda o que é a renda? é direito à propriedade na transmissão de herança e dividendos e lucros então os Estados Unidos eu não estou falando um país comunista eu não sou esquerdopata os Estados Unidos não é um esquerdopata então eles cobram 50% do imposto é sobre a renda e o maior peso é em cima do patrimônio e em cima de juros e de lucros e dividendos eu não entendia Marcinho e aí as pessoas também podem ver isso eu não entendia porque tem tanta fundação nos Estados Unidos você sabe por quê? eu sei mas pode falar é exatamente eles fazem a fundação porque falam já que eu vou ter que dar o dinheiro para o governo lá em três gerações você acaba com sua sua fortuna em três gerações então seja o seu neto do pai para o filho para o neto já acabou o dinheiro porque a alíquota mínima de herança é de 25% então o Bill e a Melinda Gates que eles criaram a fundação criaram a fundação e eu acho bom também se isso aí virar no Brasil ótimo e eles sabem que se ele não fizer alguma coisa boa com o dinheiro dele aí ele faz a fundação e quer cuidar de determinadas coisas ótimo mas transferir todo esse patrimônio que a sociedade ajudou ele a ganhar só para a família dele não é correto com o país não é correto com o país e é isso que é isso que diferencia porque são três tipos de imposto imposto sobre o consumo imposto sobre a renda imposto sobre o patrimônio e aí tem outro menor que é sobre o comércio importação e exportação então uma decisão estratégica de um país para ser desenvolvido é ele diminuir o imposto sobre o consumo e aumentar o imposto sobre renda e patrimônio essa diferença aí o desafio que o Brasil tinha que se concentrar só para ficar claro para quem está nos assistindo o sujeito que ganha um salário mínimo e compra uma Coca-Cola ele paga o mesmo imposto nessa Coca-Cola que o sujeito que ganha 100 mil reais por mês então se tributa mais o consumo do que o lucro os dividendos claro que o prejuízo está na mão do povo e outra coisa também importante que às vezes colocam no balaio da herança todo mundo que fala assim pô eu juntei meu patrimônio fiz um patrimônio aí de um milhão de reais que às vezes na classe média o cara atinge isso daí mas não estamos falando disso um milhão até cinco milhões de reais é isento então o que os grandes fazem olha isso é coisa de comunista estão querendo tirar sua casa mentira tem um mínimo que ninguém paga imposto sobre a transferência de patrimônio e tem acima disso tem que pagar é isso que acontece nos países civilizados Estados Unidos Europa Japão todos eles tem um imposto que o Brasil não tem que é sobre lucros e dividendos e sobre o patrimônio não, um outro exemplo simples é do IPVA qualquer um que tem qualquer carrinho paga o IPVA mas o jet ski não paga quem tem um helicóptero helicóptero não paga iate não paga quer dizer um absurdo um absurdo é um poste sobre veículos automotores mas não dos ricos esse país a nossa herança e eu acho que esse crescimento da ultradireita vem disso nós temos um país que tem uma herança escravocrata terrível tem muita gente ainda que vive de renda rentistas que não produzem nada para o país que vive só de renda de aluguel de imóveis que vive de aplicação financeira essas pessoas sustentam determinados políticos que muitas vezes vai pegar o voto da população pobre mas depois vai trabalhar para esses caras então essas discussões precisam vir em momento de eleição o que vai fazer porque o governo não gera dinheiro o governo pega o dinheiro da sociedade o importante é o seguinte quem vai pagar a conta e para quem vai o benefício enquanto a sociedade não discutir isso o governo fala isso é dinheiro do governo mentira é seu dinheiro o governo tem que saber de quem ele tira e para quem ele vai distribuir exato exato esse é o importante não dá para um país não dá para um país desse tamanho ter uma situação de pobreza extrema e com riqueza enorme enquanto tem gente que não está pagando nenhum imposto é um absurdo isso o Eduardo Moreira que sempre dá um exemplo o governo pode gastar um bilhão ele pode pegar um bilhão e distribuir para mil pessoas e dar um dinheiro bom mas ele pode o contrário ele pode criar obras com esse um bilhão ele vai empregar ele vai dar dinheiro e vai deixar um legado para a sociedade uma safadeza que ocorreu agora na pandemia em que a gente está falando de dinheiro o governo distribuiu um trilhão e trezentos bilhões para os bancos para eles emprestarem mas aí o que acontece os bancos teriam que entrar com 15% do empréstimo nem assim recebendo esse dinheiro eles estão fazendo isso e pasmem pasmem aí o dinheiro o governo paga juros sobre esse dinheiro que ele deu para o banco porque o empréstimo compulsório é remunerado é um absurdo é um absurdo que a gente está passando como nós estamos caminhando para o final nós ficamos muito no político vamos para o poético agora fala do bossa nossa para a gente como é que está sendo para vocês esse momento de pandemia porque o próprio bossa já é uma aglomeração não tem como existe o bossa nossa que está aglomerado a gente adora aglomerar você sabe Marcinho que nós descobrimos uma coisa maravilhosa estamos trabalhando com o Magno ele está passando algumas atividades para a gente e a gente está produzindo é uma coisa fantástica então ele propôs ele propôs a partir de um poema do Mário Quintana viajar é trocar a roupa da alma dessa frase poética do Mário Quintana ele propôs que cada um fizesse alguma coisa e aí a gente trabalhou em cima disso e cada um está fazendo um pequeno vídeo tipo festival do minuto para apresentar e a gente vai discutindo semana passada tivemos até a participação do Antônio Pantaneschi lá era uma hora da manhã imagina a gente começou às oito são cinco horas de diferença ele lá na Itália Pantaneschi que era o maestro nosso amigo italiano maestro Antônio Pantaneschi e ele quis participar vai participar nessa quarta toda quarta-feira eu ensaio do Bossa Nossa e aí ele fez uma análise da música que acompanhava o poema do Mário Quintana de um trabalho que um outro artista fez aí ele falando como a música era complementar daquilo como ela também fazia com que viajasse aí deu as explicações lá musicais que justificavam a composição a sinergia entre a música e a imagem então pra gente tá sendo um prazer trabalhar de outra forma agora nós vamos usar aquele aquele software que você me passou a ideia ou a capela maker e nós vamos começar a compor uma música pra poder soltar aí também na internet vamos usar a música Meu Amanhã do Lenine nós vamos tentar fazer um ensaio a trabalhar essa música legal então Bossa não tá parado assim que passar essa poderia não tá parado então estamos trabalhando e bastante legal Odônio chegamos aos 30 minutos que eu tento manter como a gente começou em off para o pessoal ver acho que o papo foi legal eu sonho com essa cidade feliz que foi nessa época a gente fez tanta coisa bacana para o povo tanto na área da várias áreas da habitação das artes na cidade enfim foi o Ribeirão foi muito feliz nessa época e eu espero que ela volte assim eu tô batalhando pra isso não é e era era realmente o governo da solidariedade é uma palavra que a gente pouco usa hoje de ter a empatia de se colocar no lugar do outro eu acho que a gente apesar dessa pseudo polarização todo mundo quer um país melhor né e eu acho que é só começar a ouvir o outro se colocar no lugar do outro que você consegue isso tomara que essa pandemia exacione esse sentimento de solidariedade tem muita gente apostando que não que quem era solidário vai continuar a ser eu particularmente eu prefiro ser otimista e acreditar que isso pode mudar eu esqueci de falar durante a nossa conversa mas todo mundo que vem aqui essa imagem atrás aqui não é não é fortuita a dona Ana Favareto eu falo que eu vou entrevistar e ela providencia e essa foi essa foi pra você e esse polar também que você já me trouxe de tantos lugares do mundo esse aqui da África eu vou ter em homenagem a você esse eu vi esse eu vi a mulher fazendo eu sei eu sei doutorio muito obrigado tá pela sua participação obrigado você querido parabéns mais uma vez pela iniciativa é sempre bom discutir política e discutir a nossa cidade claro muito obrigado beijão tudo de boa tchau